Ooooo! Vocês estão ali, velho e grava, Dolin... Ah, não. Canta direito. Mário de Zilma! Mário de Zilma! Passa a cara, pô! Mão co... Passa a cara! Mestre! Zilma fazendo uma palinha aqui. Mestre, ó! Olha a galera do Facebook. Desil Couver pra vocês. Estou aqui Chorando Vim pedir Que volte Por favor Peraí, peraí, Gil Vai no violão Vai no violão Vim pedir Que volte Por favor Pega a cerveja Pega a cerveja Pega a cerveja Que está mais fácil Para sair É uma dama Por isso, eu vou colocar A cerveja Olha o nosso bonito Pela cara do cara Eu não gosto Um dia, meu Agora eu vou colocar outro Qualquer dica Tá ficando muito chato Um dia Que Isso foi só demais Minha voz Nossa, é linda demais Baixão 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 Do dia Que Partiu Sem saber Me segurar Para mim Se destruir Você é minha vida Meu desejo É feliz Tá dormindo aí Bebinho É feliz Não, não é oi mais não Ali É feliz Aí Galvaste Eu não sei como é que é a pão dele O B10 Aham Olha a cor daquela cerveja Nossa É essa Toma lá É o meu É o meu Quando eu perver Não sei o que é o nosso não Porque sai Neste É o meu Neste Vigitaceio Não, eu te sou a minha Vinícius Diz Uh, moça Ele é meu Fala Fala quem é a minha Amor Fica que eu fiz nessa cama Fica que eu fiz nessa cama Fim de ser minha Amor Minha Estar Fica que eu fiz Fica que eu fiz Não Não quero Um amor Sentido Eu te Não sei o que eu preciso Fica que eu fiz Fica que eu fiz Fica que eu fiz Fica que eu fiz Amor, volta pra mim, não vai acontecer com meu coração, fala o que aconteceu, porque me disse adeus, me deixou andar só de eu. Eu não tenho amor de mentir, eu quero você no meu paraíso, te quero, te dou, te espero, não desliga esse telefone, por favor não me abandone, não, eu preciso de um amor sincero, só você pra ficar bonito, vai. Não fala, não fala, não vai acontecer com meu coração, não, eu preciso de um amor sincero, não, eu preciso de um amor sincero. Não, eu preciso de um amor sincero, não, eu preciso de um amor sincero. Já te stress, já te stress. Não, eu preciso de um amor sincero. Já te stress.